O povo não ouve mais mãe, não ouve mais pai, os irmãos não conversam com o outro. Você pergunta, ele não escuta, faz que não escuta, é só assim, ó, no quizapo. Só assim no quizapo, só no quizapo, com o dedo. Você pergunta com o povo que ele... Não, 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 não. A pergunta é fulano, você fez isso, você fez aquilo. Peraí, então quer dizer que tá todo mundo viciado no quê, vó? Todo mundo viciado no quizapo, todo mundo viciado no quizapo.